Então, na aula de hoje, como eu falei, nós vamos falar do Faraday, ou da lei de Faraday. E, bom, porque a gente falaria disso, é exatamente como o Pablo levantou aí no início, se eu tenho um campo variando, um campo magnético, um campo elétrico, na verdade, eu nem preciso ter um campo elétrico variando para ter campo magnético, mas, sem dúvida, eu preciso ter um campo magnético variando para ter campo elétrico. Mas o Faraday observou algumas coisas interessantes. Ele observou que a gente tem uma corrente induzida em um circuito, essa corrente é uma corrente que liga e desliga, digamos assim, porque enquanto está acontecendo uma dessas três coisas aí, a corrente aparece. Então, eu vou observar uma corrente transiente em um circuito, se um circuito que está do lado, muito próximo desse, é ligado ou desligado. Ou seja, quando eu ligo o circuito, aparece uma corrente induzida no outro circuito, e quando eu desligo também. Isso é uma das observações dele. A outra observação dele é, vamos supor que eu ligo o circuito, vai aparecer uma corrente induzida. E aí, eu mantenho esse circuito ligado e eu o movo para lá. Esse movimento também faz aparecer uma corrente transiente no outro circuito, que está parado lá. E outra maneira de observar uma corrente transiente nesse circuito é aproximar ou afastar um ímã desse circuito. E, bom, vocês todos já pensaram nisso inúmeras vezes, né? E a gente, quando ele fala, é extremamente importante, graças a isso acontecer que nós estamos aqui conectados, porque nós não ia ter energia elétrica aqui se não fosse por isso. Ou seja, mesmo que nós estejamos usando uma usina... Bom, eu acho que energia solar, não. Talvez, depende da energia solar, também a gente precisa da lei de Faraday. Mas todos os outros tipos, eu acho, eólica, térmica, nuclear, hidrelétrica, todos a gente vai precisar da lei de Faraday, porque em algum lugar tem uma turbina que está sendo girada e é graças a isso que a gente tem uma corrente induzida no circuito onde tem essa corrente transiente acaba sendo o circuito que nós estamos usando aqui, energia elétrica. Então, sem dúvida, a lei de Faraday... Vocês já ouviram falar muito da lei de Faraday por isso, porque ela é muito importante para nos manter, né? E, bom, como é que eu posso interpretar isso? Como é que eu posso entender isso? Vamos pensar, então, num circuito aí, que é esse circuito onde vai ter uma corrente transiente, né? Chamei de circuito C aqui. E, basicamente, a gente sabe, então, que isso está acontecendo porque em cada um desses três casos aí, né? Tanto um, dois ou três, o que está acontecendo, na verdade, é que o fluxo do campo magnético através do circuito está variando. E toda vez que o fluxo varia, aparece um campo elétrico que vai gerar uma corrente elétrica, uma força elétrica, se vocês queiram, que vai empurrar os elétrons ao longo do circuito. Então, a relação é exatamente essa entre a variação do fluxo do campo elétrico através do circuito aqui e o campo elétrico induzido aqui. E o que a gente pode dizer é que essas coisas são proporcionais, ou seja, a variação do fluxo de campo magnético através do circuito gera um campo elétrico. Essas coisas são proporcionais. Então, como é que eu, como é que eu posso escrever isso numa equação? Ora, eu sei que o fluxo pode... Eu conto o fluxo assim, ou seja, vou fazer uma integral do B escalar NDA aí onde, né? O N é esse vetor aqui que é perpendicular à superfície da área, ou seja, eu estou garantindo com esse produto escalar aqui que eu estou contando só a componente do B que atravessa, de fato, o circuito. Mas, então, isso aí me dá o fluxo através daquela superfície ali e isso aqui, né? Essa integral do campo elétrico aí me dá, então, o que a gente chama de força eletromotriz ou, né? Isso aqui é campo vezes distância, né? Me dá a diferença de, o que a gente chama de força eletromotriz, mas me dá a diferença de potencial que eu vou conseguir induzir no circuito. Ou seja, é isso que vai fazer as cargas andarem. Bom, o que a lei de Faraday diz é que essas coisas são proporcionais, ou seja, uma coisa não necessariamente é igual à outra, mas, né? Vamos escrever dessa maneira aqui, essa equação da esquerda aqui, ó. Onde eu botei esse K aqui para dizer que essas coisas são proporcionais. Eu já deixei aqui explícito o menos aqui, né? Isso vocês sabem que, na verdade, quando o fluxo está aumentando, né? Essa força eletromotriz aparece tentando impedir que ele aumente. Se o fluxo está diminuindo, ela aparece tentando impedir que ele diminua. Então, isso é da lei de Lenz, né? Então, a gente já deixa explícito aqui esse menos, porque esse menos é importante. Mas, então, se a força eletromotriz é isso aqui, e se o fluxo é calculado por aquela integral, matematicamente eu tenho isso aqui. eu vou ter que descobrir quanto que é esse K aqui, né? E nós vamos fazer isso de uma maneira muito interessante, né? Porque vão aparecer, vai nos permitir discutir outras coisas, né? Então, vamos ir atrás desse K aqui. Vocês lembram da cabeça quanto que é o K aí? Qual é a relação entre os dois lados da equação aí? Bom, nós vamos chegar lá aqui. E, bom, o que nós vamos fazer para chegar no K? Então, vamos, porque vocês entendem, nós já vamos discutir nisso em detalhe, mas, né? O que é importante é que, para ter variação de fluxo, tem várias maneiras disso acontecer, né? A gente pensou em que um circuito onde eu estou medindo a força eletromotriz está parado e tem outro circuito que se move ou não se move, ou tem um imã que se move ou não se move. Mas, pensando que eu tenho dois circuitos, né? Essas duas situações são equivalentes, né? Por exemplo, o circuito 1 está se movendo e o circuito 2 está parado. Ou o circuito 1 está parado e o circuito 2 está se movendo. Não faz muita diferença, né? Quem se move. Se um se move em relação ao outro, isso é equivalente. Então, uma coisa importante é que a gente sabe que não é bem assim, né? Não é a transformada de Galileu que é importante, mas as leis físicas devem ser, devem valer sempre. Então, quando eu faço uma transformada... Na verdade, são as DeLorents que são importantes. Nós vamos chegar nelas a partir da próxima aula. Mas, essencialmente, nessa época principalmente, o que o pessoal sabia é que as leis físicas deviam ser... Deviam estar valendo quando eu fazia uma transformada de Galileu. que, essencialmente, se tem uma coisa se movendo em relação à outra, né? Eu vou dizer que o linha aqui é do que está se movendo e o sem linha é o que está parado, né? Nesse caso, isso aqui depende da velocidade relativa entre os dois circuitos, né? Então, isso é bem simples. E outra coisa importante que é o que vai aparecer... A gente sabe que o T' não é igual ao T, ou seja, o T medido no referencial que está parado é uma coisa e no referencial que está andando é outra. Então, mas isso aqui tem que se respeitar, pelo menos. Nós vamos ir por aí hoje. E é por isso que eu botei esse linha aqui. Vocês não perguntaram aí, mas esse linha quer dizer o quê? Porque, em geral, se eu tenho um circuito se movendo, ou seja, eu tenho o B aqui medido no laboratório e o E aqui é do circuito que está se movendo em relação ao laboratório. Então, essa é a equação que a gente acha que funciona, né? Mas eu tenho que tomar cuidado porque se eu estiver medindo o E no referencial, se o E também estiver parado e o B estiver variando por alguma outra razão, né? Ou seja, não pelo movimento do circuito, eu vou ter que mudar essa equação aqui porque eu vou ter que usar a transformada de Galileu para ir de uma para a outra. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ter que organizar essas coisas para ir para frente e definir com precisão se, afinal, o circuito está se movendo ou não. Então, vamos desenhar o nosso experimento assim, bem como eu tinha na outra figura, que eu tenho um campo magnético e eu tenho um circuito. E o fluxo através, o fluxo do campo magnético através desse circuito, ele pode mudar, ele pode variar por diferentes razões. Ele pode variar porque o circuito está se movendo e ele pode variar porque o campo magnético está variando, entendeu? Eu tenho um campo magnético variável ou alternado, não precisa ser alternado, mas que varia. Então, mesmo que o circuito esteja parado, se o campo magnético estiver variando ou o fluxo do campo magnético estiver variando, eu vou ter uma corrente induzida e se, além disso, o circuito também estiver se movendo, eu vou ter um componente extra na variação do fluxo magnético. Então, eu tenho que levar isso em conta. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos ter que analisar essas duas situações. Ou seja, quando o circuito está se movendo e quando o circuito não está se movendo. Como vocês vão ver, isso vai nos levar também a saber quanto é que é o K. Então, vamos considerar primeiro a situação em que o circuito está se movendo. Ou seja, eu tenho um campo magnético que pode estar variando no tempo ou não. e eu tenho um circuito que se move com uma determinada velocidade, pode ser em qualquer direção. Então, o fluxo no circuito vai variar por duas razões. Ou seja, vocês veem que a nossa derivada lá é a derivada total no tempo. e como além do campo estar variando, o campo pode não estar variando, esse termo pode ser zero, entende? O campo pode ser estático, nesse caso não tem contribuição. Mas, no caso geral, o B pode estar explicitamente variando no tempo e isso vai dar uma contribuição para o fluxo. E também, como se o circuito estivesse se movendo, vai ter uma outra contribuição, porque tu entende que se o circuito se move dentro do B e o B não é uniforme, o fluxo vai estar variando só porque o circuito está andando numa região onde o campo é mais intenso para uma onde o campo é menos intenso. Isso é, por exemplo, equivalente a eu ter um imã permanente aqui, uma barrinha aqui. O campo não é uniforme aqui, ele é intenso aqui perto, mas ele vai ficando menos intenso. Então, se eu aproximo um circuito ou afasto um circuito, eu vou ter uma contribuição para a variação no fluxo que é desse formato aqui. Isso aí vem do seguinte, vocês podem fazer a conta se a derivada total no tempo, a derivada parcial no tempo mais vezes calar o gradiente. Isso para cada componente, vocês veem que isso aqui é uma coisa escalar. Então, isso aqui vai agir em cada, essa é a derivada total no B, isso aqui vai agir nas três componentes aqui do B. Então, para cada componente, Bx, By, Bz, eu vou ter essa contribuição, onde aqui eu tenho o gradiente escalar de velocidade. Quando a gente faz a conta, a gente vê que isso aqui vira isso aqui, tá? Então, essa é a contribuição, eu só estou expandindo a derivada completa no tempo aqui, em derivada parcial, que vai me dar a contribuição da variação do campo no tempo explícita, e mais a variação porque o circuito está se movendo em relação ao B. Que tal? Dúvidas? Se vocês não têm dúvidas, então está aí a minha equação. Eu tenho aqui a contribuição explícita da variação do B no tempo e aqui a contribuição pelo fato do circuito estar se movendo. Ou seja, como eu estou pegando o campo elétrico aqui, no circuito que anda, eu tenho essa contribuição aqui porque, afinal, o fluxo está variando porque o circuito se move e vai para... Depende, é claro, né? Se o B é uniforme, esse negócio aqui não muda, mas... E aí está o menos K aqui. Então, rearranjando essa... Porque isso aqui é uma integral ao longo do circuito, né? Limitado. É o circuito que limita essa área aqui. Então, essa integral aqui é essa aqui. Então, eu posso botar isso tudo lá dentro. Eu fico com essa expressão aqui, ó. Não esqueçam que o K está multiplicando aqui, né? Então, é menos K. Está multiplicando aqui. Então, quando vai para lá, é mais K. Só que daí eu troco o sinal aqui também, ó. Porque B vetorial V é menos B vetorial B. Então, eu troco duas vezes o sinal aqui e acaba aparecendo menos K aqui. Então, aqui tem a... Então, essa contribuição para o fluxo vem de que o... Vem porque o campo magnético está... Não é constante, está variando. E essa contribuição vem porque o circuito está se movendo em relação ao campo. Então, se o campo não é uniforme, né? Porque o... O fluxo varia através do circuito porque o circuito está se movendo e isso está contado aqui. Ok? Dúvidas? Perguntas? Bom, esse é um caso, então. O outro caso é que o circuito não está se movendo, tá? Ou seja, não tem o movimento. Nesse caso, a equação é um pouco mais simples porque, né? O primeiro que o E aqui não tem linha porque o circuito está parado. Então, o campo elétrico no circuito é o mesmo referencial do campo magnético aqui. Então, é claro que eu não tenho contribuição para o fluxo devido ao fato do circuito estar indo para uma região onde o campo é mais ou menos intenso, entende? O fluxo só varia porque o B varia, porque o circuito está parado lá. Ou seja, naquelas observações lá do Faraday, é como se eu tenho dois circuitos, um parado, né? Do lado do outro e só quando eu ligo ou só quando eu desligo que eu observa... Se eu ligo ou desligo esse circuito aqui desse lado, eu vou observar um transiente nesse outro circuito aqui, porque é só nessas horas, quando eu estou ligando ou quando eu estou desligando, que aparece uma variação no fluxo magnético. Quando o circuito está ligado, tem um fluxo magnético lá, claro, mas como o circuito não está andando, o fluxo não varia. Então, eu só tenho contribuição devido à variação no tempo. É isso? Perfeito? Sim. Joia! Então, aqui eu tenho minhas duas equações aqui, ó. Quando o lado direito é o mesmo aqui, né? O K menos K DBDT, menos K DBDT, e aí eu tenho que... Vocês veem aqui que eu tenho a minha relação entre o E e o E', né? Ou seja, quando eu vou do referencial que está parado para o referencial que está andando, ou o contrário do que está andando para o que está parado, é assim que o campo tem que se transformar, ou seja, o campo elétrico no referencial que está parado tem essa relação aqui com o campo elétrico no referencial que está andando, ou o contrário, né? O campo elétrico no referencial que está andando, depende disso, o que liga os dois, né? Essa é uma transformação de Galileu, então só tem a velocidade aí, tem esse termo aqui, K vetorial B. E... Oi, é daí que a gente tira o valor de K. Por quê? Vou fazer uma brincadeira. C quadrado vezes µ0 vezes µ0. Na verdade, é 1. Aham. Isso aí. Porque, como vocês veem aqui, se você pegar a força em cima de uma carga que está se movendo, né? A força total, né? Vocês veem que aqui vai ser a carga, né? Vezes o campo elétrico. Então, vamos supor lá no circuito que está se movendo, a força tem duas componentes, que é Q, que é a força elétrica, porque devido ao campo elétrico medido lá no circuito, porque, né? Esse é o campo elétrico no referencial parado, mais Q, V vetorial B, que é a força de Lorentz, né? Ou seja, quando eu tenho uma carga se movendo sob a ação de um campo, aparece uma força aí, que depende disso aqui. O K tem que ser 1, porque isso aqui tem que ter unidade de campo elétrico, né? Então, isso já era uma maneira de ver isso, mas a gente vê que explicitamente, né? O K tem que ser 1, porque a força elétrica, ou a força sobre uma carga que está andando, em relação ao campo, tem que ter essa contribuição aqui. Dúvidas? Bom, então, o que a gente tem aí, então, é o formato da lei de Faraday, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a lei de Faraday é escrita desse jeito aqui, dessa primeira equação aqui, ou seja, a integral do campo elétrico, DL, no referencial do circuito, ou seja, se o circuito está se movendo, eu tenho que levar isso em conta, ou seja, esse E aqui é no referencial do circuito, se ele está parado é o mesmo referencial do B, se ele não está parado é outro, né? Então, esse E' tem que ficar aqui para nos lembrar que é no referencial do circuito, e essa é a derivada total da variação do fluxo, porque lembrem que, se de fato o circuito está se movendo em relação ao campo, então eu posso ter, depende como o campo, qual é o formato do campo, né? Porque se o circuito está se movendo, eu posso ter uma variação no fluxo extra, além da variação pelo fato do B estar variando no tempo explicitamente, aumentando ou diminuindo, ainda tem uma variação porque a área do circuito está variando, entende por quê? Então, o fluxo é B vezes área, né? Então, se qualquer um desses termos aqui variar, ou o B ou o DA no tempo, ou seja, se a área do circuito variar no tempo, eu tenho variação do fluxo, né? Porque depende da área. Então, por isso que se o circuito está se movendo, tem esse termo extra aí, que a gente viu depende de V vetorial B. Ou seja, essa aproximação aqui, né? É uma aproximação válida só para velocidades muito menores do que C. Nós vamos discutir qual é a transformação certa aí, mais para frente. Mas certamente isso aqui vale para velocidades pequenas apenas. A gente já sabia disso, né? Então, a energia solar também é envolvida com Faraday's Law. Pois é, me diz aí. A luz vem assim para nós, né? É, em algum momento, né? Porque a gente carrega uma bateria com a energia solar, mas em algum lugar tem que botar um inversor. E, embora o inversor, em particular, não precise ter um transformador, né? Porque eu tenho DC, eu tenho que transformar isso em AC. Mas depois, daí para frente, em geral, eu sempre preciso elevar a tensão para transmitir e depois rebaixar a tensão para usar, né? Então, é difícil escapar do transformador. Até tanto, isso tem mudado, né? Tem uma nova... Eu li isso, não sei qual é o detalhe atual, né? Eu li já faz uns anos, né? Mas tem uma linha de distribuição aí, que é da usina de Belo Monte, né? Que vai ser DC. Ou seja, vai ter transmissão a, se não me engano, 800 mil volts. DC. Tá? Porque, nesse caso, aparentemente, compensa. Tem lá... Tem que fazer a conta exata de quanto a gente perde transmitindo DC. Mas, claro, que quando a gente transmite DC, a gente transmite muito mais, né? Porque quando eu tenho a tensão alternada, o que eu estou transferindo é menor do que se eu tivesse a mesma tensão constante, claro, né? A corrente está alternada também, então... Mas é difícil escapar da lei do Faraday. Dúvidas, perguntas, comentários? Bom, aí, a gente pode ter uma equação diferencial para a lei do Faraday, né? Mas aí, nesse cuidado, é importante tomar cuidado, porque aí eu quero definir o campo elétrico e a relação entre o campo elétrico e o campo magnético, ponto a ponto, né? Em cada ponto. Eu vou ter uma equação diferencial. E aí, nesse caso, eu tenho que ter o circuito sem se mover, tu entende? Porque senão, como é que... Eu não posso ficar... Eu quero, num ponto só, saber a relação entre o campo elétrico e o campo magnético naquele ponto ali, tá? E nós vamos conseguir uma equação para o rotacional do E. Vocês lembram lá da eletrostática, onde os campos não variavam, né? O rotacional do E é zero. Por conta disso que a gente define com precisão o potencial elétrico. Mas se o campo está variando, a história é um pouco diferente. Então, considerando que o circuito não se move, ou seja, eu tenho um circuito parado, e a única razão para o fluxo estar variando é porque o B está variando no tempo, tá? Fica mais simples, porque eu tenho essa equação aqui, né? E aí, tanto o B quanto o E estão sem linha, né? Porque eles não... Eles estão no mesmo referencial. Eu posso usar essa transformação aqui, ou seja, se eu tenho a integral de linha de um vetor, isso é igual ao fluxo do rotacional desse vetor, através da superfície definida por essa linha fechada, onde eu estava integrando, né? Ou seja, esse circuito C aqui define uma superfície, que é a mesma superfície que ela lá, né? Então, eu chego numa equação que é o rotacional do E. O fluxo do rotacional do E é igual ao fluxo do menos dB dt. Ou seja, né? Juntando as coisas para o mesmo lado aí, eu fico com essa equação, que tem que ser zero, né? E o que é importante aqui é que não interessa o circuito que eu escolha, né? A área que eu escolho, isso é sempre verdade. Ou seja, o fluxo daquela quantidade ali é sempre zero. O que me leva a crer que aquela quantidade é sempre zero. Porque eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dessa superfície, e aquela integral ali sempre vai dar zero. Nunca vai mudar. Então, eu posso ter certeza que eu tenho aí a minha equação diferencial, né? Que é o rotacional do E é igual a menos dB dt. Ou seja, o rotacional do E não é zero. Ou seja, na eletrostática, o rotacional do E é zero. E aí eu consigo definir com precisão um potencial escalar. Aqui não. Ou seja, quando o campo está variando, o rotacional do E é igual a taxa de variação do campo do B. Dúvidas?